1ª LEITURA Primeiro Livro dos Reis Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a Ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à Tua misericordiosa aliança com Teus servos, que andam na Tua presença de todo o Seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não Te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do Seu servo, e ouve o clamor e a prece que Ele faz hoje em Tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste Aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o Teu servo Te faz neste lugar. Ouve as súplicas de Teu servo e de Teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da Tua morada, no céu. Escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor Salomão Salomão, pelo caráter sagrado que lhe vem da unção, e como rei de um povo teocrático, preside a cerimônia da dedicação do templo. O centro da sua oração, onde brota o louvor e a invocação, é o espanto do homem diante de Deus presente, diante de um Deus que quer habitar no meio dos homens. Será que Deus poderia mesmo habitar sobre a terra? Estas palavras revelam-nos a eterna tensão entre transcendência e imanência. Como é possível habitar num templo, aquele que nem os céus podem conter? Para Salomão, mais importante que o ouro que reveste o altar e as portas do templo, mais importante que as colunas de bronze e as alfaias sagradas, é a presença de Deus no templo por ele edificado. É a aliança com que Deus quis ligar-se ao seu povo. O templo é memória estável e silenciosa da aliança. Não é uma morada para encerrar a Deus. Nenhuma morada construída pelos homens o pode conter. E está presente onde quer que se viva a aliança. Salomão está consciente da imensa distância que existe entre Deus e o homem. Por isso, assume uma atitude de grande humildade e de sentido religioso diante de Deus. Não há proporção entre Deus e o homem. Por isso, havemos de fazer tudo para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Por muito que tenhamos feito por Deus, sempre havemos de recorrer à sua misericórdia e contar com a sua bondade. E não com os nossos méritos. A nossa oração há de assumir sempre a atitude do publicano e não a do fariseu, convencido dos seus méritos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto